Corri, meu nome é Tony Corri, vê-la onde pôs a mão, agarra a bolsa ao corrimão. Quem está aqui pá? Tá bom. É sempre os babéis! Já me aquero outra vez, nasceu, fui parar, estava na vida com você, ou vai-te atirar ao mar. Ontem agora pôs-te sempre, já aqui tenho a arrelhada, levas com o papo com os mesmos. Ordinária, desgraçada, carambolas oficiais. R$250,00. Paragens cerebrais, naquelas vidas irreais. Se quiseres também vais. Encontrei uma pequena, uma perigosa enliadeira, começou-me a puxar, a reçar e a puxar. A reçar e a puxar, a reçar e a puxar. Olá, meu nome é um homem gigantesco. Lula gigantesco出来ão, afim-me a puxar, a reçu da pele. Lula gigantesco出来ão, afim-me a puxar, você vai te carregar, a reçu da pele. E aí, tem que se carregar. Não digas nada amor, lá dentro está quentinho Vamos dançar a lampada, vem fazer em alívio sim Ainda hoje é mantando a rola no pezão Escate o dinheiro ao macete, olha que ela larga o que limão Problemas cambiais, encontros comunais Presidentes desiguais, barulandos triviais Não digaça nunca mais Encontrei uma pequena, uma perigosa enliadeira Começou-me a puxar, a ressar e a puxar A ressar e a puxar, a ressar e a puxar E ela disse que me amava, ela disse que me amava E ela disse que me amava, ela disse que me amava E ela disse que me amava, ela disse que me amava E eu fico que é tolte E ela disse que me amava, ela disse que me amava E ela disse que me amava, ela disse que me amava E eu fico que é tolte E ela disse que me amava, ela disse que me amava E ela disse que me amava, ela disse que me amava Eu venho em esquemar E eu fiquei totem E eu fiquei totem E eu fiquei totem E eu fiquei totem É sempre o último É sempre o último